E agora, Flávia, o que que aconteceu? Gente, é o seguinte, tem passista já com problema na avenida. Eu falei que aqui é literalmente... Então vamos fazer o seguinte, o Fernanda Siquerole, a nossa repórter que tá lá no AMB, vai dar uma mãozinha, uma ajuda. Veja. E aí, amiga, deu problema na sua sandália aí? Deu, deu, não consegui ainda, tá de maior correria ainda, a gente tá... Você ainda vai amarrar ela, ela vai amarrar, ela tá amarrando. Não deu problema, tá amarrando. Tô amarrando, tô amarrando. É um trabalho amarrar tudo isso, gente. Demais, demais, pra ficar bonita na avenida, né, tem que... E você entra em qual escola? Na Vila Maria, agora. Entendi, tipo agora, e ela tá com a sandália assim, desamarrada, não dá um desespero, que preços a entrar na avenida você tá... Ah, tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa. No final dá tudo certo. Quanto tempo leva pra amarrar uma sandália dessa? Olha, tem outra desamarrada aqui. A maioria. Gente, não dá um desespero agora, assim? Não dá um desespero, estão todos nervosas. Querem ajuda? Vamos ajudar, vamos ajudar. Ah, como é que põe? Vamos lá, vamos entrar na dança. Ó, eu seguro aqui pra você. Ai, que bom aqui, ó. Ó, o que eu tenho que fazer pra te ajudar a pôr? Tem que fazer. É, não, tá até vou colocando aqui na minha. Ó, eu tô segurando, você vai colocando. Tá vendo, tem que fazer um trançado. Vai fazendo aí, eu tô te ajudando. Você também tem que ajudar a gente. É isso aí, a repórter também está ajudando a colocar a sandália. Porque elas... Gente, tá um desespero aqui, porque elas estão prestes a pisar na avenida. Olha onde eu tô, olha o meu estado. E as sandálias estão completamente soltas. Só que olha o trabalho que é pra prender essas sandálias. Olha aí, olha onde eu tô abaixada com todas elas. Aqui, ó. Aqui, ó, tem outra precisando também. Não vai botar fogo, pelo amor de Deus, hein? Isso já aconteceu outras vezes com vocês? Não, com a gente não. Primeira vez. É porque a sandália é trabalhosa ou porque aconteceu algum problema? É muito trabalhosa a sandália. Você não tem noção. Por que vocês não prenderam antes? Porque, sabe, nervosismo, primeira escola, trabalho. Então vai, a gente tá ajudando aqui, ó. Tô segurando. Olha, você não conseguiu prender nada. Nada, menina. Correria muito grande. Menina, vai colocando aí. Olha isso, é muita sandália solta. Ela também tá sem sandália. Corre lá, amiga. Corre lá pra não perder. Aqui, ó, tem um cordão solto aqui, gente. Eu acho que isso aqui é o que elas soltaram, né? É a RedeTV nos bastidores do Carnaval 2015.